Jorge Matheus fará uma grande mudança em sua carreira, entenda o que tá acontecendo, roda a vinheta aí rapaz Eu vou trocar meu celular, no Nokia tijolão, que só mandar... Outra e bonita, bom, eu sou o Melhor Bento, você está aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil Bom galera, já deixa o dedo no like aí rapaz, se você gosta de Jorge Matheus, gosta do TV, meu sertanejo Se inscreve no canal também, se você não for inscrito, vamos bater aí 260 mil inscritos rapaz Que informação é essa hein, é exclusivo rapaz, primeira mão aqui pra vocês, estamos passando esta informação É rapaz, essa notícia aí tava rolando desde o último Vila Mix Goiânia, quando a gente foi lá pro Vila Mix Goiânia A gente ficou num camarote lá com pessoas muito fortes e estava rodando essa informação, mas a gente não podia soltar pra vocês Porque ainda não era meio que certeza, tava rolando aí que eles iam fazer essa transformação na carreira deles Mas não era certeza, então por isso que a gente não trouxe pra vocês Mas agora rapaz, é certeza, com essa transformação eu vou falar pra vocês algumas possíveis mudanças que podem acontecer Não só na carreira do Jorge Matheus, mas sim no mercado sertanejo Já que Jorge Matheus é um dos principais aí do mercado sertanejo, um dos principais cabeça aí dos eventos, dos festivais e tudo mais A informação é que Jorge Matheus, ó, de forma exclusiva hein, Jorge Matheus saíram da Audio Mix É isso mesmo rapaz, Audio Mix, escritório que está com eles desde o início da carreira Fizeram um excelente trabalho né, desde o começo da carreira do Jorge Matheus Jorge Matheus que também é sócio de alguns artistas da Audio Mix e também do Festival Vila Mix Outros artistas também podem sair aí da Audio Mix, mas a gente não vai passar pra vocês porque não é certeza ainda Mas Jorge Matheus crava aí rapaz que eles estão de saída da Audio Mix E com isso pode mudar muita coisa né pessoal, Jorge Matheus que é sócio também do Festival Vila Mix Era um dos principais, o cabeça né, do Vila Mix E agora o boteco do Gustavo Lima vindo muito forte, o Gustavo sendo da Audio Mix Lógico que agora o Gustavo voltando pra Audio Mix ele já tá voltando com outro patamar Diferente de quando ele assinou o contrato lá com a Audio Mix Lá no comecinho lá com aquele CDzinho amarelinho, lembra? Inclusive o CD saiu nas plataformas digitais E segue nossa playlist lá rapaz, que lá tem muita música desse CDzinho do Gustavo Lima, vai tá aqui na descrição Eu tô dizendo aqui que o Gustavo Lima é o culpado da saída do Jorge Matheus, tá turma? Mas o Gustavo Lima tá em alta e agora ele vai ser o cabeça da Audio Mix lá do Marquinhos Aí fica a dúvida no ar né rapaz, será que eles vão pra um escritório novo? Será que eles vão criar um novo escritório? Já temos algumas informações de conversas com outros escritórios Mas a gente não pode falar aqui pra vocês porque ainda não bateram o martelo qual escritório que eles vão Então pode ser muito boa essa transformação aí do Jorge Matheus pessoal Eles de saída da Audio Mix Eles podem agora respirar novos ares né Quem sabe um novo festival Uma rejuvenescida na carreira, eles não precisam né Mas quem sabe Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado aí da novidade É uma coisa muito boa aí pra carreira do Jorge Matheus Espero que vocês tenham gostado Então deixa o dedo no like aí se você gostou rapaz Se inscreve no canal, comenta aí o que você achou desta novidade E tamo junto rapaz, tchau Obrigado apertando o botãozinho vermelho aí Tchau Tchau Tchau